Alô, meus queridos amigos, tudo bom? Eu sou o J.P.D. Night Vou tomar um gorazinho aqui pra mentir Só pera, pera aí, pera aí, pera aí Meu risquinho, né? Tentei comer o risquinho, mas vou dar o gelinho É muito bom, entendeu? Segunda-feira Pretty woman, walk down the street Pretty woman, want not to be Pretty woman, I don't go to bed to do I'll wear the outfit, I'll pack you Whoa, 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 whoa Pretty woman, goodbye to me Oh, pretty woman Oh, ciao